Mais um avanço nas investigações foram conquistados por conta de uma parceria celebrada na manhã desta sexta-feira entre a Polícia Federal e o Instituto de Criminalística do Piauí. A Polícia Federal dispõe do espaço e estrutura e o Departamento de Polícia Técnico-Científica dispõe dos profissionais. As perícias vão poder ser realizadas da Polícia Civil utilizando-se da locação e do material aqui junto da Polícia Federal. Com esta nova parceria, agora é possível que os laudos técnicos definitivos sejam realizados aqui em Parnaíba. Uma ação entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Instituto de Criminalística aqui de Parnaíba. O resultado a ser assegurado é a mais celeridade em trazer esses exames para a sociedade de Parnaíba e, obviamente, resolver também questões envolvendo crimes. Desde o ano passado eu venho fazendo uns contatos com o Ministério Público e Judiciário procurando entender quais eram as principais queixas da perícia criminal. E baseado nessas queixas que eles fizeram, a gente procurou nos organizar para tentar reverter isso e hoje nós estamos concretizando a realização desse exame definitivo de entorpecentes que realmente era um grande problema aqui na cidade. Para a concretização deste trabalho, foi necessário o entendimento ainda com o Poder Judiciário, Ministério Público e a Polícia Civil, que terá mais celeridade nos resultados. Por isso, também foi assinado um termo de cooperação técnica. A parceria é importante porque ela vai acelerar, facilitar e vai dar uma robustez de provas que vão servir tanto para a Polícia Civil, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário e também para a Polícia Federal. São provas robustas que vão favorecer o julgamento de pessoas envolvidas em tráfico de drogas. Após a assinatura do convênio, os presentes foram até o laboratório, na sede da própria delegacia, onde foi demonstrada a análise para laudos definitivos. A Polícia Federal já tem uma sólida doutrina de repressão à criminalidade que é de atribuição federal. Entre eles, o tráfico de drogas, o desvio de recursos públicos, a corrupção nas suas mais diversas modalidades. Em todas elas, nós temos uma metodologia de tratamento que parte de uma análise de inteligência e especialmente na execução da parceria com os órgãos e as instituições de Estado que em Parnaíba, diga-se de passagem, são muito boas e competentes. A partir de então, laudos definitivos relacionados a entorpecentes serão feitos em Parnaíba.